Novos heróis chegando no One of Kings, finalmente foi confirmada a vinda de novos heróis, já temos a data da nova atualização, vou trazer tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, mas antes de iniciar esse vídeo, quero pedir pra você, deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreveu no canal caso não for inscrito, também quero pedir pra você comentar qualquer coisa aqui nos comentários pra ajudar a engajar esse vídeo ainda mais, eu sou o Victor do canal Inutilizando e bora lá pra mais um vídeo! Então meus queridos, quando abre o jogo aqui a gente tem a hora do show, as cerimônias, e bem aqui ó, bem aqui em baixinho, já tem aqui ó, em breve vai chegar os novos eventos da SNK Desafio de Herói no dia 17 do 3 de 2023 ao dia 9 do 4 de 2023, vai chegar até então confirmado na Coruru e mais Chiranui, e sim, eles vão vir, na verdade elas irão vir de forma oficial pro jogo e não vão ser skins, tá? Muita gente tava com dúvida se a coleção da SNK tinha sido banida, tinha sido não permitida de vir pra cá, mas relaxa, ela vai vir aqui em forma de heróis, tá bom? E já foi confirmado pela staff de forma oficial. Indo aqui pro Instagram do nosso querido Ono of Kings, tá? Verificado, oficial, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o Instagram oficial do jogo, eles postaram Ono of Kings, alta pontuação, atualização mostrando que tá chegando, tá? E o título desse trailer aqui, a legenda na verdade foi, grite o nome dela e fala pra gente quem tá vindo por aí. E, mano, aparece aqui a nossa querida Mais Chiranui, ok? Ó, e já confirmaram aqui, alguém tinha perguntado, o Gabriel na Coruru não chega nunca? Aí falaram aqui dia 24 ela chega, então já temos as datas aí, tá? É, que será no dia 24 que a Na Coruru chega e provavelmente a Mai deve chegar primeiro no dia 17. Então já temos as datas aí, dia 17 e dia 24 vai chegar essas heroínas, começa o evento dia 17, provavelmente deve chegar a Mai primeiro e dia 24, confirmado pela staff aqui, vai chegar a nossa querida Na Coruru, beleza? E pra quem não conhece, essa daqui é a Mai Chiranui, que é uma maga assassina muito interessante, com muito controle e muito dano explosivo, tá bom? Você vai gostar muito. E essa daqui é a nossa querida Na Coruru. Na Coruru é uma assassina muito engage, com um cooldown muito baixo na sua ultimate, era muito meta no beta teste e eu tenho certeza que ela vai voltar pro meta aqui no lançamento também. Mas olha que chato, eu tô na versão global do One of Kings e vocês podem ver que não tem só o pessoal da SNK, que é a Mai, a Chiranui, né? E a Na Coruru. Temos também mais gente da SNK, como o Ukyo e também a nossa querida Charlotte. Falando um pouco mais sobre esses outros eras da SNK que podem vir, um deles já foi confirmado que vai chegar. E eu vou mostrar pra vocês, além desses que foi confirmado, outros heróis que já estão indicados para chegar mais rapidamente pra gente aqui no One of Kings. Então galera, eu sempre falo pra vocês acompanharem minhas lives por causa dessas coisas. Quem acompanha as lives, eu sei que você que tá vendo esse vídeo acompanha minhas lives, sabe que já confirmaram que vão chegar 5 novos heróis no jogo. Sim, eles mostraram 5 sombras na prévia de conteúdo que postou há 7 dias atrás, que vai chegar 5 novos heróis no lançamento do One of Kings mais previamente. A gente já imagina que a Mai, a Chiranui e a Na Coruru vão ocupar 2 desses, tá? Mas, em terceiro lugar, seria uma outra participante da SNK, que é a nossa querida Charlotte. Sim, essa heroína que tá aparecendo aqui, ela tá meio tampada aqui no vídeo pra vocês, mas essa heroína que tá bem no cantinho aqui é a Charlotte, ok? Ela é a Charlotte, que é também mais uma heroína da SNK. No caso, chate, a Charlotte é uma heroína top laner, tá bom? Que é essa daqui. Muito forte, ela tem bastante dano, mas ela tem muita mobilidade, velocidade de movimento, velocidade de ataque, muita regeneração, tanto na sua ultimate, quanto nas suas habilidades básicas, e até mesmo quando você estaca passiva com a sua segunda habilidade. E também ela pode ser usada na top lane e como jungle. É uma heroína bem completa e bem forte também da SNK. Tá, mas se for vinha na Coruru, e a Mai que já tá confirmado, a Charlotte, que já foi tipo um vazamento que foi feito por eles, por que o Ukyo não viria? Então, eu vou mostrar também, provavelmente, o último herói da SNK, que vai chegar aí nesse evento especial da chegada da SNK, que eu tenho certeza que vai ter surpresas, que é o Ukyo, pra galera que não conhece aí também. O Ukyo, que é um jungle lane muito interessante, é esse daí. E aqui, quando ele tava no beta teste, ele era um herói muito herói de main, né? Como ele tem uma mecânica um pouco mais difícil, ele era um herói muito de main, mas ele era muito forte. Ele tem controle nas suas habilidades, ele tem um dash bem interessante, um dash invertido, e tem muita regeneração de HP na sua ultimate. E ela é bastante usada na jungle lane, beleza? Mas tá, mostrei esses heróis, ah, então acabou, é só os heróis da SNK que vão chegar. Olha, o evento é da SNK, mas nada impede desses heróis aqui que eu vou te mostrar, que já foram mostrados por eles nessa prévia de conteúdo, de chegar no One of Kings. Mas pra mim, nesse evento da SNK, vai chegar somente esses daí, que é a Mai Shiranui, que vai chegar no dia 17, a Anacoruru, que vai chegar no dia 24, aí o Uki, a Charlotte, pra mim, vai chegar no decorrer do evento, tá bom? Mas, também, já foi mostrado outros heróis nessa prévia de conteúdo, que podem vir mais rapidamente, até mesmo depois desse evento, que eu vou mostrar pra vocês, só pra dar uma pontinha de gosto sobre esses heróis. Além de ter mostrado nessa prévia de conteúdo, esses heróis da SNK, né? Aqui também, a gente pode ver que é um print de uma gameplay, que eles estão mostrando aqui nessa prévia de conteúdo, e bem aqui no cantinho, vocês estão vendo bem aqui? Esse aqui é o Baichi. Baichi é um top lane do One of Kings, que tem bastante regente de HP, como sempre, tá vendo que isso é muito importante, que foi mostrado aqui, tipo, vazado, pra mostrar, ó, esse herói já tá no jogo, a gente já fez teste com ele, a gente já fez gameplay com ele, e ele pode chegar no jogo. Tanto que aqui também tá na Coruru, desse lado também, tá? Então, é algo que eles quiseram mostrar pra gente, que ele já está no jogo. E o Baichi é esse herói aqui. Ó, pra mim, pessoalmente, foi uma tristeza imensa não ter vindo ele, gostava muito de jogar com ele, de usar a garrinha dele pra puxar, para que ele é um herói que poderia ficar, infinitamente, na TF, pelo seu regente de HP. Você tá percebendo que agora, você aprender sobre corta-cura vai ser muito importante, né? Vou deixar aqui no card de cima o vídeo, pra você saber o que é o corta-cura e quais são os itens de corta-cura pra você aprender a jogar melhor o One of Kings. E agora, vou mostrar o último herói que foi mostrado por eles, que pode estar chegando aqui pra nós no Orc. É um herói bem interessante. E como eu falo, galera, nesse vídeo de prévias que soltam, é muito importante. Pra ver nesse herói que acabou de ser mostrado aqui, ó, vou tentar dar uma voltada. Esse herói aqui, ele é um herói muito forte, tá? Muito forte. E esse daqui é o Simaí, galera. O Simaí é um herói bem forte, tá? É um mago assassino que é usado na jungle lane. É algo que muitos aí tão querendo. Um mago assassino que dá pra usar na jungle. Dá pra usar na jungle. E tem uma ult que é muito sensacional. Eu vou mostrar pra vocês como que é o visual dele nisso aí, tá? E o Simaí, velho, eu sou realmente apaixonado com ele. Quando nós jogamos na versão da China, era um herói que eu gostava muito e eu quero muito que venha aqui pro nosso querido Orc logo, logo, tá? Mas esse foi o vídeo. Lembre-se que o evento que vai chegar vai ser do SNK, trazendo os eventos a partir do dia 17, com a chegada da Mai Shiranui e dia 24, com a chegada da Nakoruru. Uki e o Charlotte não foram confirmados ainda nesse evento, mas tudo indica que eles vão chegar. Vão chegar uma porque o Uki já estava no beta teste, assim como a Mai e a Nakoruru. E a Charlotte já foi mostrada como um herói vazado naquele conteúdo ali que eles postaram no canal deles oficiais, tá bom? Esses outros heróis podem chegar posteriormente deste evento, porque já estão sendo mostrados em eventos oficiais e também mostrados em cinematic trailers e também gameplays que já mostram que eles estão dentro do jogo. Mais informações que você vai encontrar aqui no meu canal. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você não for inscrito. Deixe seu like se você ainda não deixou. Ative as notificações, comente sua opinião aqui. E é isso aí. Quero lembrar que eu faço live todos os dias no meu canal de lives e aqui no YouTube também. Cola a partida de 16 horas que eu estou ao vivo jogando o maior mapa do mundo. Muito obrigado por ter visto este vídeo até aqui. Se inscreve no canal de lives, cortes ou redes sociais que é tudo utilizando BR. Valeu, falou e eu fui. Tchau!